Olá, começa agora o seu programa de boas notícias e a gente já vai compartilhar com você aí de casa as novidades da semana. Tudo bem, Leitinho? Tudo bom, Suzane? Olha, é muito bom a gente estar na sua companhia, então vamos logo aos destaques do programa de hoje. Semana Santa é marcada pelo lançamento do filme Libertos. Simpósio debate a relação entre religiosidade e psicoterapia. E o sacrifício de Cristo foi encenado no maior teatro a céu aberto do Brasil. Então você aí de casa fique com a gente, por que mesmo, Suzane? Porque o seu programa de boas notícias já está no ar. Na semana passada, um encontro em São Paulo reuniu diversos líderes religiosos para participar da pré-estreia do filme Libertos, o preço da vida. Essa foi uma iniciativa da Igreja Adventista responsável pelo filme, que foi produzido especialmente para a Semana Santa. Quando a gente faz algo de diferente e tem um bom resultado, logo queremos mostrar para alguém. Então, foi isso mesmo que a Igreja Adventista fez. Ela acaba de lançar um novo filme que foi pensado exclusivamente para a Semana Santa. É uma grande produção e um set de gravação de Tirado Fôlego. Só que antes mesmo de ser lançado, líderes da Igreja Adventista convidaram líderes de outras religiões para a pré-estreia dessa mega produção. A ideia foi ampliar o conteúdo do filme. Então, nós convidamos um público que dificilmente teria acesso a esse filme se não fosse num evento. Nós convidamos pastores diferentes, igrejas, diferentes denominações, para que juntos pudéssemos assistir o filme e explicar para eles o objetivo que nós tivemos ao recontar a história de Jesus com uma parábola moderna. Acaba sendo uma maneira diferente para abordar um tema tão conhecido e com uma perspectiva um pouco diferente, mas sem perder a sua essência principal, um sacrifício. O Souza, que é pastor de uma outra denominação religiosa, também achou bem diferente a iniciativa, mas que se sentiu honrado pelo convite, já que se trata de uma mensagem universal. A mensagem é essa, nós refletimos e pensamos, avaliamos como que nós temos vivido em sociedade. Se nós vivemos respeitando o outro, eu creio que a sociedade viva e tem condição de viver muito melhor, respeitar o espaço de cada um. Isso é importante para viver em sociedade, independentemente da religião, independentemente da cor, da forma que pense, desde que a gente respeite um ao outro. Isso é muito importante. Já que foram convidados de honra, eles assistiram a apresentação do tão conhecido quarteto Arautos do Rei. E logo em seguida, em primeira mão, o filme Libertos. Mas esse novo trabalho da Igreja Adventista não está restrito. O filme, ele não tem nenhum objetivo de recuperação financeira. Esse investimento foi feito para que a mensagem seja levada às pessoas de maneira gratuita. Então, nós temos diferentes plataformas, nós temos diferentes locais que estão exibindo esse filme, além de 300 mil DVDs que estão rodando por toda a América do Sul. E o filme está disponível também na internet, no site FelizSitePlay.com. Uma mensagem que emociona, que encanta e que faz parar e refletir. Bom, resumindo o que já sabemos há um bom tempo, ela é um presente para nós. A Semana Santa mobilizou membros de igrejas da zona sul da capital paulista, além de ações realizadas nos bairros da região. No último sábado, foi dia da comunidade do Morumbi conhecer um pouco da produção do filme Libertos e assistir o longa junto com o elenco. Confira a matéria de Danúbia, França. Parte do elenco do filme Libertos, O Preço da Vida, participou de um bate-papo e falou sobre o longa-metragem, uma experiência singular para o ator Lino Camilo, que interpretou o vilão Lourenço. Vai. Fazer esse filme para mim foi um encontro com a minha fé, de fato, porque a gente estava num lugar maravilhoso, com a natureza exuberante e ali eu pude sentir a presença de Deus. Escrito pela roteirista Luciana Costa, a trama teve a direção de Jefferson Nalli, que contou sobre os desafios dessa grande produção. Lá, as dificuldades que a gente tinha era a questão de logística, porque nós gravamos literalmente numa selva, no meio da mata. E muitas vezes tinha algumas locações que a gente gastava seis horas de barco para poder chegar. Então, assim, um dos maiores desafios foi cumprir o nosso cronograma de filmagem, o plano de filmagem de cada dia. Júlia Gama interpretou a incrédula Leonor e falou sobre a importância da união do grupo durante os 30 dias de gravação na Mata Atlântica. Teve dias que eu passei o dia inteiro dentro da água e chega a exaustão, né? E isso também abala a gente, não só fisicamente, mas emocionalmente, porque você está longe de casa, longe das pessoas que você ama. Mas quando você está com uma equipe que tem uma energia legal, que está todo mundo se ajudando, acho que isso muda completamente. E uma coisa que sempre me emocionou muito durante as gravações é que todos os dias, ao iniciar o dia de trabalho, nós orávamos, toda a equipe junta. E ao final do dia, nós orávamos por agradecer, para agradecer tudo o que conseguimos naquele dia. Após a entrevista, o programa que foi aberto à comunidade contou com a apresentação da música tema do filme. Em seguida, todos se acomodaram para conhecer a história que faz referência à vida de Jesus. O lançamento oficial do filme, que já foi traduzido para o espanhol, aconteceu no dia 23 de março. A expectativa é alcançar 2 milhões de pessoas. Na zona sul de São Paulo, a mensagem de fé está sendo exibida de forma gratuita em diversos pontos da região. Aqui na igreja Adventista do Morubim, por exemplo, o filme terminou e o público se despede com impressão. Estou saindo com o sentimento de querer mostrar isso para todo mundo, de transmitir a mensagem que foi dada aqui hoje. E também causou o impacto, que eu não imaginava que o filme ia ser tão bom. E quando a gente traz alguma coisa para a comunidade local, que vai falar sobre a Semana do Calvário, isso chama sempre a atenção. A gente começou a ver pessoas chegando aqui que a gente nunca viu. Então, isso daí me emocionou bastante. Eu vou com uma sensação de que o sacrifício de Cristo foi muito grande e que nós devemos tomar essa liberdade todos os dias. A graça libertou-me assim. Muito legal, né? Ficar por dentro de algumas curiosidades da produção do filme Libertos. E agora a gente vai mudar um pouco de assunto e eu quero fazer uma pergunta para você, Sene. Você gosta de cozinhar? Eu não estou perguntando se você sabe, então estou perguntando se você gosta, tá? Eu gosto e sem cozinhar, de modéstia à parte, eu até cozinho muito bem. Entendi. Eu nunca comi uma refeição sua. Fica aqui lançada, então, para o seu convite. Desafio. Bom, para alguns cozinhar é um hobby, para outros é uma obrigação e tem gente que é até profissional da área, obviamente. E a gente vai conhecer agora a história de Edileuza, que há 19 anos descobriu na cozinha uma forma de ajudar as pessoas. Pelo barulho das panelas e pelo cheiro, já dá para saber que tem coisa boa no fogão. E tem mesmo. O cardápio é variado. Sopa, mingau, chocolate, pão. Mas tem uma coisa que realça o sabor. O amor. É bem comum falar isso, mas esse clichê faz todo sentido na vida de Edileuza há 19 anos. Cozinhar, para mim, é uma arte, é uma maneira de declarar o meu amor para as pessoas, principalmente cozinhar para aqueles que não têm quem olhe por eles, né? Desde 1999, toda quarta-feira, Edileuza, que faz parte da Igreja Adventista do sétimo dia do bairro Novo São Caetano, em Itabuna, no sul da Bahia, passa o dia na cozinha. Os alimentos preparados são distribuídos logo após o culto para membros da igreja, pessoas em situação de rua, trabalhadores e em hospitais. O projeto, que inicialmente contava apenas com Edileuza, sua família e um carro de mão, hoje já conta com suporte de dois carros, 25 voluntários, que conseguem distribuir 250 litros de sopa e mingau. Essa é a receita perfeita da solidariedade, que atende mais de 300 pessoas por semana. Silmara, que trabalha como gari, é uma das beneficiadas. Eu acho maravilhoso, a gente já fica esperando da quarta-feira, ansiosa, eu mesmo corro, 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 para poder chegar aqui e dar tempo para pegar a sopa. O nosso trabalho é muito puxado, e aí, Jesus vai abençoar vocês. Já para Edivaldo, essa ajuda é essencial há dois anos. É super bom, né? Maravilhoso, ajuda muita gente, inclusive a nós mesmos que estamos na rua. E claro que a assistência alcança também quem está dentro da igreja. Tenho 16 anos que já estou nessa igreja e não sou aposentada ainda, né? Então, essa igreja me ajudou muito e vem me ajudando. O casal Evelyn e Fábio é voluntário nesse projeto há pouco tempo, mas já sentiu o ritmo da ação social. Às vezes termina um pouco tarde aqui, mas eu chego em casa renovada, não existe cansaço. Que a gente nunca venha a pensar que a gente faz isso porque somos bons, é porque Deus, Ele pede que a gente faça. E nós, como filhos de Deus, temos que obedecer. Muito bom, fiquei até com vontade de comer a comida da Idileuza e você ainda está me devendo uma refeição na tua casa, tá? Eu vou pagar, viu? E agora, o assunto é estudo. A vida é marcada por diversas fases. O fim da adolescência e o começo da vida adulta é uma época de muitas mudanças de decisões e uma delas é a profissão a seguir. Se essa escolha é difícil, Leite, imagina ainda ter que encarar o vestibular de uma universidade pública. Mas estes ex-alunos da Escola Adventista alcançaram seus objetivos estudantis. Anualmente, mais de 8 milhões de estudantes concluem o ensino médio e começam o ensino superior. Júlia é uma dessas que acabou de começar o sonhado curso de engenharia de materiais em uma federal. E está cheia de sonhos para o futuro. Estou querendo trabalhar em pesquisa mesmo, em desenvolvimento de algum material para a parte médica mesmo. Aqui tem uma pesquisa de um material que ele substitui o osso. Então, eu estou querendo ir para essa área de pesquisa. Júlia e a irmã estudaram do fundamental ao médio em uma escola adventista. A mãe, que é ex-aluna da rede de escolas, garante que isso fez toda a diferença. A importância é muito grande, porque a parte pedagógica do colégio é muito boa. E tem a parte religiosa também, que eu acho que é muito importante, porque torna elas umas pessoas melhores. E a parte religiosa do colégio ensina elas a amarem a Deus sem ir com a religião. Então, no trato da família, elas ficam melhores, elas são melhores. Elas têm a parte ética melhorada, a parte intelecto social. A irmã caçula destaca que Júlia sempre foi determinada. Ela sempre estudou muito, sabe? Desde quando ela era bem pequena. Quando ela tinha uns 10 anos, eu chamava ela para brincar e ela estava estudando. Então, ela sempre foi focada. A Júlia estudou nessa escola aqui de São Carlos, do sexto ano ao terceiro ano do ensino médio. Assim como ela, outros 31 alunos passaram no vestibular. E destes, 26 realizaram o sonho de estudar numa federal. Antônio é o mais novo aluno de matemática na USP e foi colega de Júlia no ensino médio. Ele destaca qual é o segredo para encontrar um curso e se realizar. Primeiro, você tem que saber o que você quer. Então, porque às vezes as pessoas, elas não sabem muito o que querem, o curso que quer e acaba só, sabe, ficando sem um objetivo. Isso é muito ruim na hora que você está estudando. Então, primeiro, se decidir. Se encontrar é o mais importante. Por mais que você demore um pouco, você precisa se encontrar para depois que você entrar aqui, você realmente sentir que você está no lugar certo. Então, foi muito legal quando eu entrei aqui porque todo mundo gostava de matemática. Tem que andar a segunda milha. É, tem que andar a segunda milha, com certeza. Antônio foi aluno de matemática do professor Balbino. O professor destaca que o objetivo da educação adventista é ensinar o aluno a verdadeiramente entender a matéria. Algo que podem levar para o resto da vida e não simplesmente usar em um vestibular. Ele exemplifica com a matemática. O ensino de matemática como memorização, como a decoreba simples de fórmulas e equações, eu evito porque isso desenvolve no aluno apenas um conceito raso do que ele está fazendo sem o entendimento da ferramenta que ele está usando para determinada situação ou problema. Então, eu gosto de trabalhar matemática sempre na construção do conhecimento, como conhecimento científico. Maria Eduarda é uma das alunas do professor Balbino e ela será a primeira da família a cursar o ensino superior. A escolha dela é a tão concorrida medicina. Eu quero, dentro de hospital público, eu acho que precisa, né? E é uma coisa que é muito bom, um ambiente de... não é uma coisa legal, um ambiente de hospital, mas eu me vejo. Sempre que eu vou, eu me vejo lá dentro, eu quero ajudar. Poder auxiliar de alguma forma, né? Se eu acho que eu tenho, não sei o dom, mas uma vocação, uma vontade, sabe? Eu quero poder exercer isso mais pra frente. Poder cuidar das pessoas também. Bom, e agora a gente vai para o intervalo, certo? Certíssimo. E na volta tem outras notícias da semana, não saia daí.